Na noite de lua clara Ela vem à janela pra me escutar Tem pena de quem padece Não se esquece do teu amor Meu peito por ti suspira Tu és a lira do trovador Minha voz estremecida Minha querida vem te dizer O meu coração não mate Tu me matrata e curte querer Nesta minha serenata O luar de prada derramando amor Aumenta mais o meu pranto E o teu encanto, divina flor Na noite de lua clara Pego no vinho para cantar Acorda minha donzela Vem à janela pra me escutar Tem pena de quem padece Não se esquece do teu amor Meu peito por ti suspira Tu és a lira do trovador Minha voz estremecida Minha querida vem te dizer O meu coração não mate Não me matrata e curte querer Nesta minha serenata O luar de prada derramando amor Aumenta mais o meu pranto E o teu encanto Divina flor Divina flor Amém.